Olha aí pessoal, estamos com uma grande promoção aqui dessa Ranger Adizio Essa caminhonete aqui é a Limited, é a mais top que tem da categoria Esse carro aqui está sendo vendido barato pessoal, é preço de ocasião tá Quem quiser comprar essa caminhonete, chama eu no zap aí Eu sou o Alexandre dos Carros, sou corretor e peguei essa caminhonete para vender Falou? Está aqui em Brasília, Distrito Federal Olha que caminhonete nova pessoal A caminhonete vale até 160 mil reais pela tabela dela E o rapaz está querendo nela 138 mil Mas não faz menos, tá bom? Isso aqui é preço para vender mesmo, para torrar Eu vou mostrar o carro bem detalhadamente para você Se vocês quiserem, vocês me chamam no zap aí Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e vendo o carro para todo o Brasil usando o nosso canal aí do Youtube Vamos filmá-la bem detalhadamente, eu abri a tampa traseira dela aqui, está aberto? Trancado né? Vamos abrir a tampa dela A tampa traseira está com a trava quebrada Ah, quebrou a trava da tampa? Olha aí pessoal, quebrou a trava da tampa, mas isso aí só arruma, arruma Não, isso aí a pessoa assume, né? Esse preço aqui a pessoa arruma a tampa aí, né? É porque ele está vendendo barato Ele está vendendo barato esse carro pessoal, então não tem condição dele arrumar todos os detalhes, né? Igual esse banco aqui, tem que trocar essa faixinha aqui É um banco de couro Esse carro, a tabela dela é quanto? É 159 mil e 900 Quase 160 mil a tabela FIP desse carro pessoal E ele está vendendo por 138 mil Único dono, o senhor que tirou ela? Zero? Não, é o rapaz que me passou ela O rapaz que me passou, você pegou ela em troca de algum imóvel? Uma coisa? De uma loja de frio, o senhor tem Olha aí pessoal, ela é automática, tá? 4 por 4 Caminhonete em perfeito estado de conservação Qual o carinho dela, o senhor? 176 Ela está com 176 mil quilômetros rodado Caminhonete é 2017, 17 ou 16? 16, 17 16, 17 Custa 160 Estamos vendendo por 138 É uma grande oportunidade de você adquirir uma caminhonete bem mais barata do que a tabela FIP Show de bola, viu? A tampa dela ali é só a tranquinha que estragou, né? Coisa simples Boa de pneus, as rodas dela muito lindas Essa é a Limit, é a Ranger mais completa que tem da categoria Frente cromada Está suja só aqui, mas eu vou ver a estrutura do carro O que é estrutura? Eu vejo se o carro não foi batido, que eu entendo de carro Eu mexo com o carro há 30 anos Então a gente tem experiência Bater o olho aqui, eu já vejo o carro original Entendeu? O motor dela é 3.2 Turbo Diesel 200 cavalos de potência, né? Esse motor aqui Olha que carro show de bola, pessoal 138 mil reais Está aqui o preço Só que ele falou que não faz menos Esse valor é na mão dele, tá? Aí, se vocês quiserem comprar Entre em contato comigo O carro está aqui em Brasília No feirão de automóvel Então isso aqui é uma oportunidade, pessoal Hoje é dia 25 do 6 de 2023 Estou falando a data aqui Para vocês verem que esse vídeo é novo O caminhão está à disposição Encontrei ele hoje aqui no feirão E peguei esse carro para vender 138 mil reais E eu vou cobrar para vocês A minha comissão Apenas mil reais Para fazer a ponte Entre o comprador e o vendedor Beleza? Quem quiser comprar Chame no zap aí Sou Alexandre dos Caros Sou corretor de veículos E vendemos carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Está dando certo, hein, pessoal? Vamos juntos e misturados, hein? Deus abençoe a todos Essa caminhonete aqui Compensa comprar, hein? Então preço bom Tchau, tchau